Hora do Esporte aqui no JC, amanhã tem início a 12ª edição do Campeonato Paraibano de Futebol Feminino. O torneio vai contar com 11 clubes. O clube campeão garante vaga na Série A3 do Campeonato Brasileiro do ano que vem. E na véspera da estreia, o Botafogo, maior campeão do estado, com seis títulos, anunciou a contratação da meia atacante Daiane Moretti. Moretti que tem passagem pelo VF4, onde conquistou o acesso à Série A2 e o título paraibano. Ela tem passagens recentes pelo Sobradinho, do Distrito Federal, Curitiba e já vestiu também a camisa da seleção brasileira. As Belas do Belo estão no Grupo A, estreiam na quinta-feira, diante do Spartax, no CT Ivan Tomás.